Oi gente, voltei e acabei de receber a mensagem da Shopee aqui que o meu pedido ele tá em rota de entrega então eu vou mostrar aqui pra vocês o negócio que eu pedi que é babado gente eu consegui comprar na Shopee um... é tapete de EVA infantil que geralmente é caríssimo consegui comprar 3 metros quadrados por R$33,00 gente são 3 metros quadrados aqueles tapetinhos que encaixam um no outro esses dias eu fui em Niterói e 1 metro quadrado tava R$25 ou R$27,00 1 metro quadrado, eu vou fazer um chão de 3 metros quadrados, olha só, por R$33,00 eu vou receber, assim que eu receber eu vou gravar pra vocês e eu vou montar aqui na minha sala tô aqui na minha sala com as crianças, vou montar aqui e vou gravar pra vocês verem e eu já vou deixar o link aqui pra vocês, caso eu recomende realmente, esteja bom, assista até o final que a gente vai ver a qualidade hoje desse produto e eu indicando, vou deixar o link aqui pra vocês comprarem lá na Shopee também, gente então vamos aguardar esse carteiro, esse motoboy chegar aí pra entregar meu pedido tô ansiosa, gente, uma semana já voltei, gente, acabei de receber aqui, ó saiu pra entrega às 10 e pouca da manhã, chegou agora 3 e pouquinho da tarde e eu vou mostrar pra vocês eu montando aqui na minha sala a minha sala tem mais ou menos 1 metro, 2 metros e meio por 2 metros, 2 metros e alguma coisinha não é muito grande, mas eu acho que vai cobrir tudinho pra Sossô poder brincar, as crianças brincar bastante então vou mostrar pra vocês então vou deixar o link aqui pra vocês Tchau, tchau. 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 Então, gente, ficou ótimo. Olha que legal. Consegui fazer um tamanho enorme para as crianças poderem brincar. Eles amaram. Não passa frio do chão. Muito bom, gente. Super indico, super indico. Comprei na Shopee. O link vai estar aqui para vocês comprarem do mesmo vendedor que eu comprei, tá? Espero que gostem do vídeo. Um beijo e até o próximo.